O tema Direitos Humanos precisa ganhar cada vez mais espaço nos meios de comunicação, nas escolas, universidades e até mesmo em rodas de bate-papo. O assunto, claro, é de extrema importância para todos nós. Mas, afinal, o que são os Direitos Humanos? Para entender melhor a evolução dos Direitos Humanos no mundo, vamos voltar no tema. Vamos à Pérsia em 539 a.C., quando o rei Ciro, o Grande, libertou todos os escravos, estabeleceu a igualdade racial e o direito das pessoas escolherem sua própria religião. Essas e outras medidas foram escritas em um cilindro de argila, o Cilindro de Ciro. O objeto traz o registro do que é considerado a primeira escritura dos Direitos Humanos no mundo. Depois disso, lá em 1215, foi assinado pelo rei João da Inglaterra um tratado para limitar os poderes do rei. O documento ficou conhecido como Carta Magna. Ela fazia menção a uma igreja sem interferências do governo e trouxe outras três importantes normas para a proteção dos direitos humanos. A garantia constitucional do habeas corpus, que defende a liberdade de locomoção, o direito do cidadão livre possuir e herdar propriedade e o direito de não ter que pagar impostos excessivos. Outro ponto fundamental foi a instituição do devido processo legal, por meio do qual as pessoas passaram a ter julgamentos com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Muito embora a regra valesse apenas para os nobres. O tempo passou e em 1628 surgiu a petição de direito, que era como uma declaração de liberdade e civis. Criada pelo parlamento inglês, a petição foi enviada ao rei Charles I e trazia quatro princípios. Nenhum tributo poderia ser cobrado sem autorização do parlamento. Nenhum súdito seria preso sem motivo comprovado. Nenhum soldado poderia ser recolhido na casa dos cidadãos. E a lei marcial não seria usada em tempo de paz. Outro importante documento aprovado pelo parlamento inglês é o Bill of Rights de 1689. Essa Carta de Direitos estabeleceu uma forma de organização do Estado com a divisão dos poderes, cujo foco era proteger os direitos fundamentais. Quase um século depois surgiu a primeira Constituição norte-americana, promulgada em 1787. Ela é a mais antiga Carta Constitucional escrita de um país, adotada até os dias de hoje. Suas dez primeiras emendas são consideradas a Declaração de Direitos, que entrou em vigor em 1791. No mesmo período, em 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa. Os 17 artigos estabeleceram a liberdade de opinião, de consciência e o direito ao habeas corpus. O documento criou limites e poderes para cada cidadão. Mas faltou prever a igualdade para as mulheres, o que só acabou acontecendo décadas mais tarde. Já em 1864, a Primeira Convenção de Genebra estabeleceu um emblemático direito humano, o cuidado de soldados feridos e doentes, independente do lado no conflito e a consequente criação da Cruz Vermelha. A partir desse documento, inaugurou-se o que se convencionou chamar de direito humanitário. Seus princípios foram mantidos nas subsequentes Convenções de Genebra. Falando em confrontos, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, outro grande marco na defesa dos direitos humanos no mundo. A ONU foi criada em 1945, fruto das Conferências de Paz realizadas no final da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, 50 países assinaram a Carta das Nações Unidas, entre eles, o Brasil. Atualmente, existem 193 estados-membros da ONU, todos com direito à participação na Assembleia Geral. Finalmente, em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Redigida sob o impacto das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, o documento enumera direitos que inspiram a paz, a cidadania e a democracia no mundo. Mas não só direitos e liberdades são previstos. A Declaração afirma que o ser humano também tem deveres para com a sociedade. O exercício de seus direitos e o gozo de suas liberdades está sujeito às limitações estabelecidas na lei e no respeito ao direito do outro. Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos representa a manifestação histórica e o reconhecimento em âmbito universal dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade, sem qualquer distinção. Em outras palavras, direitos humanos são aqueles inerentes a todos os seres humanos, sem discriminação. Incluem, entre outros, o direito à vida, à liberdade, à saúde, ao trabalho, à educação, à moradia, à livre expressão e o direito a não ser submetido à tortura ou qualquer tratamento cruel, desumano ou degradante. Agora que você já sabe o que são os direitos humanos, falta explicar como eles foram implementados no Brasil. Um dos grandes marcos foi a Constituição de 1988. Chamada, não por acaso, de Constituição Cidadã, ela já previa que o Ministério Público teria papel fundamental na garantia dos direitos humanos no país. A ideia da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não com esse nome, ela surgiu na Constituinte, com a ideia de ter um ouvidor do povo, ombudsman. E essa função, ela acabou, na discussão da Constituinte, sendo absorvida pelo Ministério Público, que houve a constitucionalização do Ministério Público. E aí, pensando nessa capilaridade do Ministério Público brasileiro, então, se optou em que essa função de ouvidor do povo fosse exercida pelo Ministério Público. Quando o Ministério Público da União, então, foi regulamentado, dizemos assim, né, a sua lei orgânica, essa função de ombudsman, ela foi direcionada para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, esse nome, ele surge com a Lei Complementar nº 75 de 93. A partir daí, começou a nascer a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, cujo foco específico é justamente a promoção e a proteção dos direitos humanos. De lá, até os dias atuais, foram muitos momentos marcantes da atuação da PFDC ao longo dos anos. Eu visitei, acompanhando inspeções dos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, estabelecimentos médico-penais. E ver como essas pessoas são tratadas. Elas não estão sendo tratadas como pacientes, elas estão sendo tratadas como detentos. Há uma distinção. São pessoas que têm a saúde mental comprometida, cometeram algum delito, estão cumprindo medidas de segurança e precisam ser tratadas como pacientes, não como detentos. E as condições são medievais. Em condições subhumanas. Estavam com o chão molhado. Os colchonetes, embora grossos, encharcados de água, com um frio, muito frio, uma corrente de ar intensa e com uma roupa de corpo muito inadequada para protegê-los daquela situação inóspita. Eu sempre digo, todos que cometem algum tipo de crime devem pagar por eles, mas são todos seres humanos e precisam fazer esse resgate da sua dívida com a sociedade de uma maneira muito digna. Porque todos, todos nós, somos capazes, ou temos a possibilidade, ou somos fracos o bastante para, em algum momento, fazermos algo igual ou pior ao que essas pessoas fizeram lá dentro. E nós precisamos dar a elas a condição de dignidade para que paguem a sua dívida com a sociedade e que retornem ao seio social de uma maneira diferente e que voltem a contribuir para a sociedade. Junto com uma colega da Bahia, nós oferecemos em juízo a primeira ação civil pública para reconhecimento de um quilombo, o quilombo do Rio das Rãs. E aí você pede uma coisa marcante, é ir lá, é ir na área de conflito, é sentir, se sentir ameaçada pelos fazendeiros. Então, eu tive muitos momentos marcantes e os marcantes são esses, é o contato com o povo, o contato com as pessoas que sofrem essas violações de direitos humanos. Como podemos ver, o país ainda precisa avançar muito para alcançar a plena concretização dos direitos humanos. Para isso, o próximo passo é certificar oficialmente uma instituição nacional de direitos humanos. E é muito interessante que, no século XXI, o Brasil ainda não tenha uma instituição nacional de direitos humanos acreditada ante a Assembleia Global de Instituições Nacionales de Direitos Humanos na ONU. Por isso, é absolutamente importante que, entre todos, podamos trabalhar para que, em um futuro próximo, podamos conseguirlo, porque, como digo, é o mecanismo mais apropriado para que todo o mundo internacional sepa que um país está cumplindo com os direitos humanos e com os princípios que fazem que essa democracia seja avançada e seja segura. Agora, um dos desafios em termos de PFDC como instituição seria esse, que é a conseguir o reconhecimento como instituição nacional de direitos humanos, uma instituição que tem independência, que tem autonomia e que pode falar num foro internacional. A PFDC é o grande órgão do Ministério Público brasileiro que tem como bandeira, como pauta de atuação, a defesa dos direitos humanos. Nós, no Ministério Público brasileiro, temos que compreender esse papel da PFDC, precisamos nos integrar, nos articular, precisamos dialogar entre nós, o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados, para que juntos nós consigamos fazer transformações sociais positivas que vão reverter em benefício da nossa sociedade. Direitos humanos é algo que você precisa estar constantemente estudando, você não pode deixar de estudar, porque há sempre uma nova reivindicação, há sempre um novo reconhecimento da necessidade de se proteger uma determinada parcela da sociedade brasileira, em especial as vulnerabilidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto